Essa história começa, eu tava no sexto ano do ensino fundamental, entrou um novo professor de educação física. Esse professor era super divertido, ele era brincalhão, legal, todo mundo gostava dele. E ele também sempre brincava muito com a galera, elogiava todo mundo. E eu lembro que tinha uma amiga que a gente ficava muito grudada na escola. E a gente era próxima dele, né? A gente sempre passava, conversava, porque ele era um cara legal. E muitas vezes ele elogiava a gente, falando que a gente era alegre, bonitas, às vezes lindas. E algumas vezes ele também chegou a fazer carinho assim no nosso braço, mas nada demais. Acabou o ano de 2019 e aí nós fomos pra 2020, quando eu entrei no sétimo ano. Só que 2020 a gente não conseguiu ter aula, né? Eu lembro que na educação física não era ele o professor, era um outro, mas logo em seguida acabaram as aulas presenciais e todo mundo, infelizmente, teve que ficar de casa. E o ano de 2020 todo foi ali, o meu sétimo ano todo feito por EAD, né? Ensina à Distância. Aí, beleza, chegou o ano de 2021 e aí a gente pôde, por fim, voltar às aulas presenciais. E eu já fui para o oitavo ano. Então, eu já tava um pouco diferente em questão de mentalidade, cabeça, entendendo um pouco mais das coisas. Já não era tão bobinha como no meu sexto ano, né? E aí, eu lembro que esse professor, quando eu cheguei de cara, a gente já falou com ele. E aí, a gente se cumprimentou, né? Tava todo mundo sentindo falta um do outro. Foi aquela coisa mais legal, assim, todos os alunos. Ah, que legal, todo mundo com saudade da escola. Até que um dia, eu tava de boa e eu tinha pedido pra professora pra eu poder ir ao banheiro. E eu fui. Quando eu saí do banheiro, tem um corredorzinho indo pra minha sala que tem um negocinho de álcool em gel. Eu pensei, vou lá passar o álcool em gel pra voltar pra sala de aula. E quando eu fui passar, eu pisei no pé e foi no pé dele. E aí, na hora que eu pisei no pé dele, assim, ele me encurralou. Foi uma coisa muito rápida. Tipo, eu fui passar pelo corredor e aí, na hora que eu fui passar, eu acabei pisando no pé dele porque ele tava lá e ele meio que me, ele meio que, tipo, me colocou, assim, na parede, sabe? Só que ele não tocou o imenso, só me colocou na parede com a mão, assim, na parede. E ele olhou bem no fundo dos meus olhos, assim, né? E ele falou assim, oi? E ele me olhou de cima e embaixo e falou, você vem sempre por aqui? E na hora que ele fez isso comigo, a minha mentalidade fez, tipo, pum! Deu um estalo e eu falei, gente, ele faz isso comigo desde o meu sexto ano. Eu não lembrava disso, eu não lembrava que ele fazia isso. Só que, como eu já tava no oitavo ano, tava ficando mais moça, aquele olhar dele foi um olhar, sabe? Tipo, de querer, me querer como mulher e eu fiquei, achei muito bizarro. E aí, eu lembro que eu me saí dele e agora que eu fui entrar na sala, eu, tipo, olhei pra trás e ele ainda tava me olhando com aquela cara, sei lá, de safado. Fiquei com isso na cabeça, pensando, aí chegou um momento que eu cheguei numa amiga e contei pra ela. Falei, cara, o professor, ele parou e perguntou, ele me olhou nos olhos, me olhou de cima e embaixo e o jeito que ele perguntou, a entonação de voz que ele usou, parecia que ele, tipo, foi com tesão, sabe? Foi uma coisa, assim, mais pessoal. E, cara, eu me senti muito desconfortável, não gostei, não. E aí, essa amiga virou pra mim e falou que ele faz isso direto, que, tipo, se a gente parar pra observar ele nas aulas de educação física, ele sempre fica brincando com as meninas de queimada, ele sempre se joga no meio e aí ele abraça, ele põe a mão, assim, na polpa. E aí, a gente começou a falar isso com outras garotas. Aí, uma outra menina disse que ele, esses dias, foi cumprimentar ela e pegou bem aqui, assim, bem embaixo, tipo, assim, do peito dela, assim. E ela ficou muito desconfortável. A outra garota disse que ele foi abraçar ela e, tipo, pegou bem, assim, no quadril dela, sabe? E, tipo, deu uma puxada pra ele, assim, e que ela sentiu a parte. E várias garotas começaram a falar sobre isso no colégio. Até que chegou um momento em que uma amiga mandou mensagem no WhatsApp, falou assim, vem aqui na sala. E a gente foi na sala dela. Eu não sabia o que que era, mas quando a gente chegou, ela falou assim, a gente procurou o professor no Twitter. Olha o Twitter dele. Gente, que bizarro. Quando a gente viu o Twitter dele, tinha várias fotos de mulher pelada, de vagina, de mulher com a perna aberta, várias fotos sex, de partinha íntima, muito bizarro. A gente ficou, tipo, passada e a notícia do Twitter começou a se espalhar, porque todo mundo começou a comentar. Todo mundo começou a falar, 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 falar. De repente, já tava na boca da diretora. E aí, a diretora chamou ele. E parece que ele foi transferido, mas a gente achou absurdo, porque ele deveria ter sido demitido, né? E aí, ele foi proibido também de abraçar toda e qualquer menina que chegasse perto dele até o final da aula, que ele tava proibido em qualquer momento de se aproximar e de abraçar qualquer garota. E no final desse dia, ainda era a minha sala de aula que ele ia dar aula. E ele chegou com uma cara de bunda gigantesca na sala de aula. E a gente não sabia se a gente, tipo, ficava sério, se a gente ria da situação, porque foi tudo muito rápido. Eu só sei que ele ficou sentado ali, não conversava com ninguém, nem olhou na minha cara. Mas, enfim, no final eu contei pra minha mãe, quando eu cheguei em casa, e minha mãe virou pra mim e falou que se ele fizesse alguma coisa comigo, tentasse alguma coisa comigo, era pra falar pra ela. Ou eu tava me achando muito gostosa. Eu não entendi a intenção do porquê que minha mãe falou isso. Ficou parecendo que eu tava gostando, que eu queria, que isso me fazia me sentir atraída. Mas ela tá muito enganada, muito pelo contrário. Eu quis me juntar com outras meninas e falar o que tinha acontecido e não guardar pra mim. E é por isso que eu falo, porque muitas das vezes você passa por alguma situação dentro de escola, colégio, curso, trabalho, você não tem coragem de se abrir. E às vezes você se abre com uma amiga que também passou pelo mesmo que você. E juntas vocês são os mais fortes. Vocês são duas, ambiente de trabalho, ambiente de colégio. Todos esses ambientes têm que ser vistos com profissionalismo e não com amadorismo. Não com uma coisa íntima e pessoal. Então eu denunciei. E esse vídeo é pra influenciar outras meninas que também estivessem passando por assédio de professor denunciar também. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? É. O assédio dentro de escolas é uma coisa muito, muito, muito comum, infelizmente. Por isso que é tão importante dentro de casa também estarmos fazendo o nosso papel. E dentro das escolas, a gente também trazer a conscientização do que é o assédio, do que é o limite, do que são partes do corpo, pra gente poder trazer essa proteção, essa visão e essa resolução de conflitos. Porque esse cara aí, ele aproveitava, é uma mãozinha aqui, é uma coisinha ali, é uma ali, uma ali. Não parece que é nada, mas quando se juntam todas, é muita coisa. E quando você faz um constrangimento com apenas uma mulher, já é muita coisa. Então, é muito, muito importante que a gente não se cale e que você converse, que o seu filho explique, porque infelizmente eles estão expostos a passar por essa situação em qualquer momento. Então, o que a gente pode fazer pra protegê-los é conversar, dialogar e abrir a mentalidade deles, deixando eles prontos pra ter uma reação quando isso vai acontecer. Fechado? Se vocês já passaram por isso, me manda sua história, alguma história em faculdade, em autoescola, em trabalho, em qualquer lugar. deixa nos comentários se você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo. Até o próximo vídeo.